Uma boa noite, boa noite a todos. Hoje é 8 do 3 de 2022. Eu vim aqui para falar o Dia Internacional das Mulheres. Gente, eu sou meio devagar sobre isso aí. Mas eu vim falar para as mulheres guerreiras, como minha mãe, minha irmã, minha esposa e todas as mulheres do meu Brasil. Aquelas mulheres que batalham, chegam dentro de casa já cansadas. E tem vez que elas não são reconhecidas. Não são reconhecidas. Mas vocês mulheres, vocês estão de parabéns. Vocês mulheres, vocês são guerreiras. Vocês são guerreiras. Vocês são tudo nesse Brasil. Eu não só falo das mulheres do Brasil, falo das mulheres do mundo inteiro. Certo? Porque essas mulheres chegam cansadas do seu trabalho, chegam ali e vão cuidar de filho, vão arrumar casa. Então, tem mamães que colocam essa palavra. Não todos, não todos, eu não estou falando todos, não reconhecem o que as mulheres fazem. Não reconhecem. Eu estou aqui para dizer, hoje, dia 8, que as mulheres são a guerreira. Não precisa estar dependendo muito de homens ruins, não. A mulher não precisa dependendo muito de homens ruins, não. Porque são guerreiras. Certo? E hoje, vocês mulheres, está de parabéns. Eu não tenho muito diálogo, mas, o que eu tenho para dizer, para todas as mulheres do meu Brasil, se eu pudesse dar para cada uma de vocês, eu daria para cada uma de vocês, uma rosa, porque vocês merecem. Vocês mulheres guerreiras, vocês merecem ser felizes. Vocês merecem ter tudo de bom. Certo? Por isso, eu estou nesta noite, falando aqui para vocês, que vocês estão de parabéns, enquanto eu vejo aí tanta, que eu não posso dizer palavrão, como está isso no YouTube, tanto homem ruim. Não me refiro a todos. Tem uns aí que são excelentes para a esposa, mas tem uns que não valem nada. Tem uns que não valem nada. Maltratam a mulher, xingam a mulher, batem na mulher. Esse tipo de homem, para mim, não vale nada. Então, vocês mulheres, são guerreiras. Vocês são guerreiras. Vocês são tudo na Terra. Certo? Vocês aí estão tomando espaço no setor de trabalho. E os mamães ficam zangados. Porque as mulheres estão aí tomando espaço. Mas o direito delas também. Quando eu vejo assim uma mulher dirigindo Uber, um ônibus, uma mulher jogando bola, eu fico muito feliz. Certo? Porque eu também tenho mãe, tenho uma irmã, tenho uma esposa, que não quer que ninguém maltrate. E quando eu vejo gente maltratando mulher, eu fico zangado. Então, vocês aí, que tiver suas esposas, trata-la bem. Porque elas são guerreiras. Agora, na hora que a mulher diz assim, vamos embora, aí fica tudo chorando. Vai para casa buscar a mulher de novo. Então, trata-la bem. Cuide dela, da sua esposa. seja ela quem for. Cuide. Porque eu nunca fiz um vídeo assim para fazer umas mulheres que eu estou fazendo hoje. Sabe por quê? Porque eu sou filho de uma mulher. Eu sou filho de uma mulher. Então, essas mulheres lindas do meu Brasil estão de parabéns. vocês mulheres, não abastem a cabeça para nenhum canalha. Nenhum canalha. Cabeça erguida. Certo? Então, vou deixar vocês com excelente noite. muita paz, muita felicidade para cada uma de vocês. E ainda continuo oferecendo essa rosa para cada uma de vocês, mulheres do meu Brasil. Com todo o meu carinho. É, é de prático, né? É de prático, né? Mão ofereça a vocês com todo o carinho. Certo? Hoje, 8 de março de 2022, vocês estão de parabéns. Vou deixar vocês com excelente noite. Um beijão para cada um de vocês do meu Brasil. Do mundo inteiro. Para minha mãe, para minha irmã, para minha esposa. Mais outro beijão. Certo? E que Deus abençoe. Se vocês puderem dar um legal aí, que eu não tenho muita abertura para falar, vocês dão o legal. Aquele que gostar, dá o legal. Certo? Aquelas mulheres que gostar, aquelas guerreiras, certo? Aquelas guerreiras, então dá o legal. Vocês, mulheres, estarem para bem. Tá bom? Tchau. E que Deus abençoe cada um de vocês.